virgem tudo bem com você virgem como você está essa sua energia diária aí vamos ver né que você vai estar vibrando desejando sonhando e emanando ao universo você veio aí com grandes obstáculos desafios batalhas água e perseverança e superação para essa quarta-feira conquistas difíceis e demoradas que exige muita persistência e permanência pode estar também ligada à justiça ou questões judiciais inimigos ou pessoas difíceis aí de lidar pessoas com caráter muito forte né a ou e também enfrentando em muitas escolhas e oportunidades e sonhos e criação e paixão não aproveite a energia da mãe terra e celebre seus presentes reconheça a honra e celebre seus sentidos o mundo físico e a natureza virou já virou aqui essa energia ok gratidão universo eu não sei se você tá tendo aí insônias a algo alguém aí está roubando o seu sono não é a você não está conseguindo aí descansar adequadamente tá tendo aí pesadelos insônia ou acorda a noite toda não você não tá descansando direito durante a noite é mas devido o seu pensamento não é porque barulho não é porque a claridade ou assim por diante mas sim os seus pensamentos estão muito negativos muito negativos e isso está aí te impossibilitando de ter um descanso adequado então bora lá tentar aí desvaziar a sua mente quando você for descansar você pode dormir certo para você ir poder ter uma noite boa não é porque se você não consegue descansar durante a noite você no dia seguinte você não consegue trabalhar direito você vai sentir sono você vai ficar irritado você ficar chato e ninguém merece trabalhar do lado uma pessoa bem chata não é irritante porque porque tá cansado tá com sono então bora lá procura desvaziar aí um pouco a sua mente tem várias formas de você desvaziar sua mente busquei no google busca aí no youtube tem vários vídeos várias pessoas sim que dá de graça aí vídeos te ensinando várias coisas então bora lá buscar o que é melhor para você busque aí né que você pode tá fazendo tá dispersando sua mente antes de você ir dormir para você poder ter um descanso melhor e não deixe aí que as suas emoções ou ações se torne obsessivas ou ações se torne obsessivas ou controladoras e não assuma aí muitas obrigações tenha cuidado aí para não deixar que sua vida se que é que a sua vida seja aí repleta de caos também não tá repetindo então bora lá né não deixar aí suas emoções e ações aí tomar conta do seu pensamento certo porque a tia tô aumentando de dia e de noite bora dispersar essa energia aí porque essa energia não é boa é ruim e busca ajuda busca ajuda aí peça orientação ao seu Deus ou busca ajuda médica e também cuidar e também cuidar aí que estar tão saída com fantasias que não e que não faz parte da sua vida são fantasias são coisas da sua cabeça do seu coração é é bala dispersar essa energia também é que fantasias que são essa aqui que você tá aí se fantasiando se auto fantasiando que está na sua mente na sua mente no seu coração isso daí tá tirando sua paz na verdade então bora lá pisa com os dois pezinhos aí na terra terra planeta terra desce desce um pisa ali ah bora lá em virgem pisa com seus dois pés no chão aí ah e tenta colocar aí as suas ideias em ordem certo a precaução para você para esta quarta-feira cuidado aí com certos tipos de obstáculos principalmente na parte do seu trabalho pode ter um certo tipo de aborrecimento durante seu trabalho nesta quarta-feira não é nada grave mas que pode vir te aborrecer então bom pode ser relacionada a chefia tá então cautela né presta bastante atenção no seu serviço né para não cometer falhas que tá tudo bem porque se você cometer falhas vai vão chamar a sua atenção vão e e cautela aí com os seus pensamentos não é é e com a sua mente né é que cada hora que é uma coisa pensa várias coisas ao mesmo tempo e não chega numa conclusão e isso tá tirando o seu sono tá te dando insônia não é e no dia seguinte você vai trabalhar cansado exausto e vamos para sua energia das fadas e para você veio cura curado e curador a energia de cura envolve você e esta situação e gratidão gratidão virgem e e